Hoje o que nós vamos fazer é descobrir o início de uma história infantil. E a primeira coisa que você vai fazer é escutar. O que você vai fazer não só é escutar, mas acompanhar a leitura, que é a atividade receptiva. Olha só, você vai escutar e ler. A gente tá treinando aqui atividade receptiva. Bom, vamos lá. O que eu quero fazer com vocês? Olha que fofura. Peguei uma revista do meu filho pra começar a entender como a gente de fato tem contato com a língua francesa. Então a história se chama Le Picnic d'Anniversaire. E o seu primeiro foco vai ser qual? O seu primeiro foco é não ficar com medo, noiado ou noiada, pensando em cada palavra. Pensando, será que eu conheço essa palavra? E essa, e essa, e essa. O seu foco no primeiro momento é só, apenas, prestar atenção naquilo que você entende. Prestar atenção naquilo que é reconhecível pra você. Vamos lá. Então, eu quero que você preste atenção apenas naquilo que você entende. E se possível, vai anotando algumas palavras-chave pra você depois me dizer do que nós estamos falando. Óbvio, você também vai usar os desenhos pra te guiar um pouco no entendimento. E agora, o pique-nique d'anniversaire, é o título de nossa história. Malo a um prínome de Matelot, mas ele nunca viu a mer. À part sur des fotos da casa de seu pai, Robert. Que bruit faz-te-la, a mer? Est-ce que ela é gigante? Malo rêve de ver a ver. Malo rêve d'aller la ver en vrai. Grand-père demande, qu'est-ce que te ferait plaisir, Malo, pour ton anniversaire? Malo répond, allez à la mer. Grand-père sourit et dit, t'es un peu là, mon petit gars? Foie de Robert, on va aller pique-niquer au bord de la mer. Malo et son grand-père Robert se sont levés avec le soleil. Ils ont glissé un grand panier rempli de bonnes choses à manger. Dans la vieille voiture de grand-père. Et ils ont démarré direction la mer. Soudain, la voiture s'est mise à fumer. Et ils ont dû s'arrêter. Grand-père s'est gratté la tête. Et il a dit, t'inquiète pas, mon petit gars. Foie de Robert, on ira pique-niquer au bord de la mer. Grand-père a trouvé une vieille brouette abandonnée dans un fossé. Malo s'est installé dans la brouette avec le panier. Et ils ont continué direction la mer. Ils ont roulotté, roulotté, roulotté. Soudain, la roue de la brouette s'est cassé. Et ils ont dû s'arrêter. Grand-père s'est gratté la tête. Et il a dit, t'inquiète pas, mon petit gars. Foie de Robert, on ira pique-niquer au bord de la mer. E até aqui é o ponto em que nós vamos nessa história, neste primeiro momento. Então, a minha primeira pergunta para todos vocês que estão aqui conectados, ativos, ativando o seu francês. É, dentro disso que você ouviu uma vez na sua vida, talvez você esteja começando do absoluto zero francês. Mas quais são as palavras, quais são as palavras que você reconhece do que é que nós estamos falando? Eu vou ter a oportunidade de ler de novo depois para você, mas eu quero saber o que é que você entendeu do que é que a gente está falando. E esse é um ponto importante. Muitos de vocês devem ter feito o quê? Ai, meu Deus, eu não estou entendendo nada. E aí, esse estado que você se coloca, faz com que você não consiga prestar atenção nas semelhanças. Então, daquilo que você escuta, o que você consegue entender? Ah, Elisa, eu só entendi, sei lá, uma palavra. Tudo bem, qual é essa palavra? Regiane colocou três aqui. Mar, viagem e avô. Legal, o que mais nós conseguimos entender dessa história? Lembrando que o foco não é que você entenda tudo ou todas as palavras, mas o contexto. Estamos falando do que Marou, né, tu queria fazer no seu aniversário. Marilda já está um pouco mais avançada. Mas o que eu quero mostrar para você é que pouco importa o seu nível atual. Se você treinar a sua mentalidade, você consegue prestar atenção na história. E ao prestar atenção naquilo que é dito, não em cada palavra, mas no geral, você consegue intuir algo da história. Óbvio que você está se aproveitando também das imagens que aparecem. Então, a história se chama Picnic d'Anniversaire. Então, a gente tem duas palavras já que são muito parecidas com o português. Picnic, Picnic d'Anniversaire, de aniversário. E aí, vocês estão falando Grand-Père, voiture, mère, exactement, uma viagem com a boa para conhecer o mar. Perfeito. Então, a gente tem pessoas de níveis diferentes. Como cada uma dessas pessoas vai aproveitar isso que eu estou dizendo? Não se trata de gramática. Eu não estou ligando para o verbo, para a preposição, para o adjetivo, para o que quer que seja. Mas eu estou me colocando numa situação de contato com o idioma. Quando a gente tem as atividades receptivas, que são ler e escutar, em geral, a gente se apega mais à leitura. Por quê? Porque a leitura nos dá uma sensação de segurança. Eu tenho a sensação de que eu tenho mais controle, porque eu tenho mais segurança, de que aquilo não vai mudar. Eu vejo uma palavra e ela continua escrita lá. Sendo que, quando eu escuto, eu tenho que prestar atenção numa velocidade mais acelerada. Então, é mais complexo, de certa forma. Eu vou reler essa história. Le Picnic d'Anniversaire. Eu não vou traduzir palavra por palavra. Mas eu vou pegar algumas frases. Eu nem sei se eu vou reler tudo. Mostrando como que você trabalha a partir de uma leitura. Malo a um prênom de matelo. Mas ele não tem jamais visto a mer. A partir das fotos da maison de seu grand-pé, Robert. Temos esse pequeno trecho aqui, inicial. E a partir desse pequeno trecho, o que eu quero que você veja? Provavelmente, as pessoas, em geral, colocaram poucas palavras. Se você olhar com um pouco mais de atenção, você vai trazer outras palavras, tanto pela sonoridade quanto pelo escrito, que você consegue reconhecer. Eu vou repetir. Malo a um prénom, talvez essa palavra. Prénom de matelo. Matelo, tenho quase certeza que pouca gente sabe o que é aqui. Matelo é marinheiro. Mas isso você não precisava saber, tá bom? Jamais, gente, é idêntico ao português, né? A palavra escrita, jamais, nunca. Ele nunca viu o mar. Jamais. Então, assim, confia. O som pode ser diferente da escrita em francês. Isso acontece. E aí você já vai aprendendo uma coisa nova. Você tá saindo do absoluto zero, talvez você não soubesse. A partir de foto. Olha, outra palavra muito parecida. Dans la maison de son grand-père. Grand-père, pai grande. Grand-père, na verdade, significa avô. E aí o menino se pergunta. Quel bruit fait-elle la mer? Bruit é barulho. Você não deveria saber isso, provavelmente. Est-elle gigante? Ela é gigante. Malo rêve d'aller la voir en vrai. Então, ele tem o sonho de ver o mar de verdade. Se o interesse tiver. Então, o que a gente fez aqui? Eu não vou ler tudo. Eu só mostrei pra você que também não basta eu simplesmente ler uma vez na minha vida. Eu vou ter mais tempo de contato com aquilo. Quanto mais tempo ficar olhando, ficar ouvindo o material, mais eu vou tirando conhecimento daquilo. O MMS aplicado, ele vai fazer com que você, quando tem acesso a um texto escrito ou quando escuta algo, você sempre se pergunte quais são as palavras que eu entendo. Esse repertório de palavras que você entende hoje, ele vai aumentando com o tempo. À medida do tempo, quando ele for aumentando, você vai entendendo cada vez mais. Isso é óbvio. Quais sons você reconhece? Ah, eu posso não entender tudo. Mas se eu recolhesse alguns sons, isso começa a me dar a possibilidade de prestar atenção de forma ativa. Você tem que perceber uma coisa. Eu nunca perguntei o que você não entende na história. Eu sempre coloquei um direcionamento pra que você foque naquilo que você entende. Aí a gente entra na etapa dois. Você vai ler em voz alta uma página. Eu vou pôr a mesma página, a primeira página, pra que a gente continue trabalhando nesse mesmo ponto. Você vai ler em voz alta esta página, esse trechinho. E você vai gravar o seu áudio e se mandar isso por WhatsApp. Então você pode fazer isso. Depois de ouvir, você vai voltar aqui na live e vai me ouvir ler de novo. Então o que você vai fazer? Tira um print com o seu celular. Você vai treinar essa leitura. Quando você tiver lido aí algumas vezes, o que você vai fazer? Você vai se gravar lendo e voltar a nossa live e se comparar com a minha leitura. Isso vai fazer com que você perceba os pontos a melhorar. E disso você vai escolher uma única ação. Uma única ação. Mas daí a gente então entende. Com isso eu trabalhei a leitura, desculpa, a escuta e a fala. Mas e a escrita? A escrita é com você. O que você faz? Você pegou esse pequeno texto. Quais são as palavras que você aprendeu? Você aprendeu algumas palavras. Você vai tentar juntar essas palavras pra criar frases. Ou recriar as frases do texto. De forma que elas combinem com você. Vou dar um exemplo aqui pra você. A gente tem aqui. Malô a um prénom de matulô. Peguei essa frase. É uma frase um tanto quanto complexa. Eu posso mudar alguns elementos. Malô é o nome do menino. Então eu posso, ao invés de falar Malô, falar Teô, que é o meu filho. Ou então falar Paulo, Elisa. Enfim, eu vou mudando o nome dessa pessoa. Aí eu passo a começar a criar outra frase. E aí, com isso, você completa a quarta abordagem do idioma. Você vai ter ouvido a minha leitura. Você vai ter lido junto comigo. Você vai ter falado, pronunciando isso em voz alta. Isso é um ótimo treino pra quem tá começando. Tentar falar igual, alguma referência. E por último, você vai tentar escrever. Então você vai pegar uma frase e mudar pequenos elementos dessa frase. Pra produzir novas frases. Obrigado. 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 Obrigado.